Quantas noites passei esperando a luz de algum amerecer Quando eu te elevava meu canto, ou quando eu me amava de ser Como é bom te encontrar, me encontrar, me exaltar de pensamentos, não vou pensar Como é bom viajar, teu corpo mente, envolvente, é um presente, me deixo queimar Vendo assim você de encostas, com a mesa em toda posta, esperando pra jantar Sendo aqui menos sem jeito, depois do café preto, eu te chamo, vem me dar Vai me arranhar, amorzinho, sombra, beijo com desejo, meu quarto do teu calcão Vai me inundar, no teu coço de desejo, me aconchego, me encaixar Traz a calma que eu quero acender, crise boa que veio me enlouquecer Traz a calma que eu quero acender, eu vou acender Depois que eu me, eu te gravou, tudo bem, do ventinho, eu não morrei pra conquistar Mas, mas tem várias minas que eu sei, de lá pra trás eu deixei, e vários morros também, pra te encontrar, eu me mando de ver só por você, e nesse caminho me mostrar É tu que me dá pra zapa, de casa em casa e lá, vou ter que voltar a chegar, vou sair viajar, em vários lugares da vida, eu longe de você, de brisa em vários e filhos de palma Onde está o meu interior, onde você vai, eu também vou Onde você vai, eu também vou Traz a calma que eu quero acender, crise boa que veio me enlouquecer Traz a calma que eu quero acender É você É você Traz a calma que eu quero acender É você Crise boa que veio me enlouquecer É você Traz a calma que eu quero acender É você É você É você